Pergunta. Posso ajudar? Fica à vontade. No quadro Posso Ajudar de hoje, a gente vai falar de uma imobiliária em Blumenau que buscou a capacitação do Sebrae para integrar ainda mais a equipe. E a consequência, além de colaboradores mais alinhados, também mais resultados para a empresa. Vamos conferir na reportagem. Com mais tempo em casa, teve gente que resolveu investir no lar e viver melhor. A pandemia modificou hábitos, comportamentos e alguns setores se destacaram muito. Um deles é o mercado imobiliário. Com a alta demanda e oferta de imóveis para compra, venda e locação, foi preciso buscar espaço e conquistar clientes. Essa imobiliária de Blumenau tinha certeza, precisava superar um desafio, mostrando aos colaboradores a importância do trabalho em equipe e a comunicação entre os setores. E como eles conseguiram? Com o apoio do Sebrae, através do Programa de Gestão Avançada. O resultado foi além. A empresa conseguiu definir estratégias de crescimento e evolução, com um modelo de gestão inovador, baseado em indicadores de métricas. Os resultados já são percebidos por aqui. Aumento da produtividade, custos reduzidos e papéis bem definidos. Tudo graças aos especialistas que buscam soluções para cada objetivo. O que antes era um desafio, virou um grande diferencial. Então, diferente do que as empresas normalmente procuram, que é efetivamente o lucro e às vezes até só isso, né? A gente veio ter um olhar carinhoso sobre as pessoas que trabalham aqui dentro. Então, as pessoas que trabalham aqui dentro já trabalham conosco há 10 anos, 13 anos, 6 anos. Então, a gente é uma família mesmo, né? A gente passa muito tempo no ambiente de trabalho, então a gente precisa olhar para isso. A gente resolveu firmar alguns pontos para a gente melhorar o nosso clima organizacional e, principalmente, a comunicação entre setores, né? E a gente acabou descobrindo que melhoramos várias outras coisas, né? A lucratividade foi uma delas que, na época, a gente queria chegar e chegamos em 42%. Hoje, com toda essa base que o programa nos deu, a gente já está em 48% como meta e meta batida. Então, isso deixa a gente muito feliz. Ele deu toda a segurança que a gente precisava e o profissionalismo, até eu diria assim, né? No sentido de ter indicadores, mensurar indicadores perante o mercado. A gente começou a perceber a importância de ter os indicadores, de ver os números, né? De passar tudo isso para toda a equipe, né? Para a equipe se entrosar juntamente com isso, né? Então, antes, às vezes, ah, não passava tanto isso para a equipe. A questão da importância dos indicadores, de medir realmente, né? Isso, então, hoje a gente percebe realmente o quanto é importante e que todo mundo luta junto pelos resultados, né? Então, isso mudou bastante. A empresa aqui, eu acho que foi, assim, um encontro mesmo, né? Um ambiente que eu me sinto bem, um trabalho que eu gosto. A empresa sempre procurando crescer, investir em cursos, em diferenciais nesse sentido. Então, eu acho que isso que faz mesmo a gente ter essa motivação diária, né? Sabe aquele velho ditado, se você não medir, você não pode gerenciar? Pois é, no mundo dos negócios, a metáfora pode cair como uma luva. E aqui, o Sebrae foi decisivo na mudança. E, consequentemente, nas conquistas que a empresa vem alcançando. E a gente segue agora com dicas para impulsionar o seu negócio. Com ele, Geraldo Telles, consultor do Sebrae Santa Catarina. Mais uma vez, Geraldo, obrigada, viu, pela sua participação e estar aqui contribuindo com dicas para os empreendedores de Santa Catarina. Bom dia. Bom dia, Maria Estelho. Bom dia a você que nos assiste. Geraldo, eu quero começar com uma frase, né? Que ela disse ali, poder medir para poder gerenciar, né? Se não medir, não consegue gerenciar. O que a gente pode tirar dessa frase aí? Olha, esse aí eu acho que é o principal foco de toda essa matéria. Nós poderíamos dizer, sim, que a essência do crescimento dessa empresa está justamente no estabelecimento de metas e objetivos. E mais do que estabelecermos metas e objetivos, nós temos que ter parâmetros para mensurar os resultados, os previstos realizados. Vejamos que ela teve um aumento da lucratividade dela, já superou a meta fixada em termos de lucratividade. E ela investiu muito na formação e na capacitação das pessoas. Ela desenvolveu equipes vencedoras motivadas para encantar o cliente. Eis a razão do porquê que ela teve esse crescimento significativo. Geraldo, a gente tem também participação dos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha? O que está chegando aqui pelo nosso WhatsApp? Já quero lembrar vocês aí de casa que durante toda a nossa entrevista aqui está aparecendo o contato do Sebrae, tem o QR Code, o 0800. O pessoal do Sebrae está pronto para atender vocês com todas, para tirar todas as dúvidas, né? Vamos ver, a Luísa Soares, de Palhoça. Tem alguma dica para começar hoje a melhorar essa questão do trabalho em equipe, colaboração entre os setores? Que foi um tema que a gente viu bastante na reportagem, né, Geraldo? Vimos, vimos. E realmente, todas as empresas, Maria Esther, nós temos que nos preocupar muito com essa formação e capacitação das pessoas. São elas que fazem a roda da empresa girar. São elas que geram a riqueza da empresa. Então, se nós investirmos na formação, capacitação e nos preocuparmos, a exemplo do que nós vimos na madeira, com o clima organizacional e temos mobilidade intersetorial e um ambiente de trabalho propício, certamente nós teremos um aumento de produtividade com qualidade. Mais uma participação dos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. O que é que está chegando? As dúvidas? Olha o Paulo Henrique, de Tubarão. Na reportagem, falaram do programa de gestão avançada. Eu fiquei interessado. Você pode explicar melhor sobre isso, Geraldo? Vamos lá, Paulo Henrique. Esse programa de gestão avançada do SEBRA é um programa que tem duração de 16 meses e ele é conhecido no mercado como um MBA para a empresa. Nós trabalhamos em cinco consultores na empresa, sendo que temos um consultor líder que acompanha os trabalhos da empresa desde a aula inaugural do planejamento estratégico até o ponto final com o encerramento já com a definição do planejamento plurianual. Gradativamente, à medida que nós vamos avançando no programa, aparece mais um consultor a cada 90 dias, que nós chamamos de consultor especialista. É o consultor na área financeira, é um consultor na área de marketing, é um consultor na área de operações e processos e outro consultor na área de recursos humanos. Sempre lembrando, nós definimos metas e objetivos, elaboramos um planejamento estratégico e mensalmente nós fazemos a avaliação daquilo que estava previsto e o que estava realizado. Eis porque esse é um programa de sucesso e hoje nós estamos no Estado de Santa Catarina na 62ª edição. Se você tem interesse em participar, se você já é uma empresa que tem dois anos de funcionamento, tenha mais de dez funcionários, procure o Sebrae mais próximo de você e manifeste seu interesse em participar desse programa. Você tem muito a ganhar, com certeza. Com certeza o Sebrae está aí de portas abertas, né Geraldo? Mais uma pergunta para você com relação à lucratividade, né, que a Ancelite não buscava de primeira lucratividade. Eles buscaram melhorar a gestão, as estratégias, para então ter como consequência os lucros. Explica para as empresas que estão aí no começo, enfim, de início ainda, Geraldo. Com certeza absoluta, né, lucratifuência de uma série de fatores. E nós falamos antes, né, primeiro nós temos que pensar em formar uma equipe de trabalho, que as trabalhas tenham uma altura organizacional já da empresa, que elas tenham um senso de equipe, elas se preocupem com a excelência do atendimento e que nós tenhamos, por exemplo, se for uma indústria, produzirmos mais ou menos, né, termos um lead time mais lucro possível, e entregarmos a tempo e hora os processos com conformidade. E essa equipe de trabalho e essa equipe de operações, elas têm que estar alinhadas para que nós consigamos atender o nosso cliente com excelência. A site é que faz com que ele seja um cliente repetidor. E à medida que diminuímos o, aliás, à medida que aumentamos o índice de frequência e consumo, certamente nós estaremos fidelizando-se para a rede de relacionamento, divulgando a nossa marca, tá, melhorando o nosso posicionamento, nosso market share. Geraldo Teles, consultor do Sebrae, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente aqui no Posso Ajudar. Semana que vem, quinta-feira, tem mais quadro para vocês. Geraldo, então, muito obrigada, reforçando, que ficou aparecendo aqui na tela de vocês o QR Code, que leva direto para o WhatsApp para entrar em contato com os consultores também de lá. Você que tem uma dúvida, quer dar um up na sua empresa, o contato está aí. Semana que vem você está de novo, Geraldo? Com certeza absoluta, estaremos aqui novamente, fazendo o possível para levarmos informações muito importantes para a nossa classe empresarial e para você que está sem ser candidato a empresário. Um abraço, Maristela, e uma excelente semana. Um abraço para você também, Geraldo. Até semana que vem.